E aí DJK R3, tá lançando mais uma danada Vou te contar o que o Torugo fez O que a tropa fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de show Pão botou piru pra fora Até a piranha sentou Pão botou piru pra fora Até a piranha sentou Pão botou piru pra fora Até a piranha sentou Pão botou piru pra fora Até a piranha sentou Vou te contar o que o Torugo fez O que a tropa fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de show Pão botou piru pra fora Até a piranha sentou Pão botou piru pra fora Até a piranha sentou Pão botou piru pra fora Até a piranha sentou Pão botou piru pra fora Até a piranha sentou A mostra, a mostra, a mostra A palinha da calcinha que os favelado gosta A mostra, a mostra, a mostra Da palinha da calcinha que os maloqueiros gostam A mostra, a mostra, a mostra, a mostra A pala da calcinha que os maloqueiros gostam É preta, é verde e vermelho, azul, uuuu Uuuu Passa a garcinha ferrada no cu Passa a garcinha ferrada no cu Passa aí pra vó E aí, Ca... E aí, Caí Três, porra? 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 Oi, 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 oi Gostoso Vou te contar o que o Torugo fez O que a troca fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de chur Vou te contar o que o Torugo fez O que a troca fez, mulher O que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de chur Vão botou de rompa fora Que é piranha semro Vão botou de rompa fora Que é piranha semro Amostra, amostra, amostra Amostra, amostra Bosta, a pasta Bosta, a pasta Bosta a tela da calcinha Que hoje, o maloqueiro gosta É preta, é verde Vermelho, azul Uat, a calcinha e ferrada no cul Uat, a calcinha e ferrada no cul Mostra aí, porra E aí, Carriz 3, porra? E aí da igreja porra E aí da igreja porra E aí da igreja porra